A carne estragou, os sorvetes derreteram, o iogurte azedou. Esse é o resultado de ficar quase dois dias sem energia. O prejuízo neste supermercado chegou a 20 mil reais. Tudo começou quando o medidor estragou. A Flávia avisou a Enel sobre o problema. A equipe simplesmente falou pra mim assim que eles não iam fazer a troca, porque não era serviço da Enel. Liguei e pedi pra que eles mandassem outra equipe, ver o que estava acontecendo, eles falaram assim que não, que de fato era serviço da Enel e que a Enel estaria resolvendo. O supermercado tem 10 refrigeradores e todos os produtos congelados estragaram. Aqui a panificadora do supermercado, o expositor de pães, roscas, quitandas, está assim ó, completamente vazio. Além disso, a falta de energia trouxe outro prejuízo. Toda essa seção de laticínios vai ter que ser descartada. E o queijo já está com um cheiro muito forte, ou seja, tudo se perdeu. A empresária acionou novamente a Enel e o problema só foi resolvido quase 48 horas depois. Ela diz não ter condições de arcar com esse prejuízo. Por isso, vai pedir indenização. Não tem como eu vender um produto que descongelou e agora vai congelar de novo pra vender? Vou ter que descartar tudo.